Eu não vou do mal porque eu não consigo, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo. É que se eu dar uma porrada aí, acho que ele vai morrer, velho. É meio claro que eu não vou correndo, né? Eu vou andando. Bom, para aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Eternal. E nesse episódio, cara, vamos dar uma farmada boa com o nosso Ansei do do Rex. E também vamos dar uma enfrentada a mais nos bosses, né? Deixa eu ver se é até sincero, mas eu posso montar. Ok, para ele não ficar sem escudo, vou colocar um escudo nele aqui. Eu tenho alguns guardados, né? E é isso então, hein? Vamos dar uma testada nele, né? Boa, boa. E vamos continuar o nosso ritmo, né? De enfrentar bosses. Cara, eu tenho bastante escudo aqui. Vamos pegar bem forte. Beleza, eu peguei aqui de 600, cara. Defesa, ótimo demais, velho. Vamos lá. Defesa, só bora. Agora sim, está defendido. Vamos lá, cara. Vamos testar esse bicho. Ficou pequeno do Rex aqui, cara. Por que ele está pequeno, cara? Ele é em port também. Ele não é para estar pequeno. Cara, ele está pequeno, velho. Olha lá. Cara, ele ficou do tamanho desse aqui, mais ou menos. Esse aqui está um pouquinho maior até. Ah, não. Não sei. Aí, cara, ficou pequeno, mas mesmo sendo em port, né? Caraca, mas bora. Vamos ver o dano que está dando esse bicho aqui primeiro. Olha lá, velho. Meus optecos aqui, cara. Qual que é? Não, meus optecos. Gino optecos. Falei errado. Tá, vamos ver a habilidade. Gossip Fogo. Muito fraco, cara. Está louco, velho. É muito fraquinho. Mordida, 36 mil e dano na mordida. Aham. Ah, me falaram que tem como evoluir o Giga para Prime, né? Usando o Gino Blood. Não, é Gino Prime Blood. Usando o Prime Blood, isso mesmo. Eu vou tentar fazer isso no episódio também, então. Evolui o Giga Eternal Alpha, né? Se, pela lógica, a gente evoluir ele Eternal Alpha para Prime, né? Ele vai ficar Eternal Prime? Eternal Alpha? Ele vai ficar Alpha Prime, né? Algum coisa do tipo, cara. Então, será que ele vai ficar mais forte? Tá, agora? Será que ele fica, cara? Será que ele vai ficar mais forte que o nosso Giga Inferno, cara? Isso é a minha grande dúvida. Ok, eu não vou usar muito esse bicho aqui, não, cara. O que foi isso? Ah, ele invoca, né? Cara, ele invoca muito o bichinho, né, velho? Ele invoca pra caramba, velho. Ok, vamos ver se isso dá um nome legal. Eu quero tentar bater no bicho forte aqui, né? Para testar mesmo. Cara, é um monte de bichinho que ele invoca, cara. É muito daorinha. Ok, só bora, velho. Tá muito louco, cara. Tá muito louco. Cada dia que eu... Quanto mais os jogos aqui, mais eu descubro, né, cara? Coisas para fazer. E os comentários que vocês colocam, velho, velho, ajuda muito também, né? Muito bom. Cara, olha o caminho de destruição que eles fazem, né? Vamos enfrentar esses brotos aqui. Vou ver se eu invoco mais bichos aqui. Parece que sumiu algumas impressões. Não sei se tem impressão. Nossa, olha ali. Vamos mandar eles atacarem aqui agora. Aí. Se eles atacarem, cara, vamos ver o dano que eles vão dar. 2 mil cada? É, não, tá dando dono top, né? O X aqui. Deixa eu ver se eu faço alguma coisa. Não faço. Contra, não faço nada. O Q não faço nada também. É, cara, acho que é só no fogo aqui mesmo. Olha lá, eles spawnaram, cara. Acho que eles não... Não é possível eles terem morrido, né? Eles têm 2 milhões de vidas? Eles não vão morrer tão fácil. Se eu tô dando 60 mil de dano agora... Ah, cara, é, mais ou menos. Não é tão ruim assim, né, o bicho aqui. É mínimo, né? Ok, mas vamos lá. Vai lá, não conseguiu bater, cara? E aí, já era um pronto. Já era. Cara, não tem muito o que testar. Na real, velho, eu falei o seguinte. É um bicho muito fraco pra ficar testando assim. Não vai ser tão legal, cara. Aquele dano absurdo e tal, né? Uau. Então eu não vou testar, cara. Eu não vou conseguir matar muitos bichos legais com isso aqui. Na verdade, eu vou testar mais um pouquinho lá nos bosses. Vamos ver se eu consigo, né, pelo menos fazer algum boss ou tal. Vou testar, vou tentar fazer, cara. Aqueles bosses domáveis, né? Que nem esse aqui. Esse aqui é um boss domável. Eu vou ver se eu faço mais boss domável com esse aqui. Cara, eu vou ter que pegar o piragom pra derrubar os bichos, né? Mas, ok. E os bichinhos me seguindo, né? Cara, esse aqui lembra muito patinho me seguindo, não sei porquê. Ok, ó, ficou grande. De volta o bicho, cara. É, ele tava só... Não sei, tava pequeno. Ok. Vamos lá, cara. Eu queria fazer aquele bicho ali. Eternal Alpha, Dodor Rex. Será que dá pra deixar esse aqui? Alpha também, cara? Hum... Será que dá pra evoluir, cara? Nossa, seria absurdo. Ok, mas vamos lá. Eu preciso de Prime Blood. Deixa eu ver essas Prime Bloods aqui. E pá, velho. Vamos ver se eu consigo pesquisar alguma coisa de tipo. Prime Blood. Hum... Acho que isso aqui... Eu não sei se... Eu não me lembro se pega ou faz, né? Não, deve ser... Deve pegar só. Então eu devo ter. Lógico que é pra Outer, então. Se é pegando, né? Normalmente eu pego muito essas coisas. Cara, meu inventário tá bem limpo. Que estranho. Ele é Metal Blood. Prime Blood. Acho que eu me lembrei que item é esse. É meio que um... Aqui, ó. Encontrei no inventário dourado, cara. Suspeitei. Tá ok. Vamos lá. Vamos ver se tem mais um bicho aqui. Cara, ele tem muito item, velho. Não é possível que eu não tenha. Cara, ele tem um Elemental Blood, velho. Ele tem um Elemental Blood. Caraca. Tá, mas vamos tentar eu fazer a evolução desse bicho aqui. Vamos ver se ele evolui. Me falaram que ele evolui, cara. Muitas pessoas me falaram, na verdade, que ele evolui. Vamos ver se ele evolui, cara. Força pra que ele evolua, né? É, eu não sei se é usando no inventário aqui. Tá, X não evoluiu. Em C. Ah, não é desse jeito, então. Vou dar uma pesquisada rapidão, cara. Se esse bicho evoluir, vai ser muito bom, né? Ok, pelo que eu vi, ele não evolui. Infelizmente, ele não evolui, cara. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não estou tão bravo. Na verdade, esse pai até evolui, cara. Só que eu não descobri como. Mas... Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos tentar fazer esse boss domável, né? Eu vou até levar o Pryagon, cara. O Pryagon. Esse aqui. Eu sempre confundo com esse... Eu só vejo ele aqui, cara. Ah, o Pryagon tá no meu inventário, né? Acho que ele tá no meu inventário, cara. Hum, o Pryagon no meu inventário. Beleza. Nossa, bora. Eu vou de Jega. Tô nem aí. Vou de Jega, cara. Porque não compensa ele com esse bicho, cara. Ele é muito fraquinho, velho. Que raiva, cara. Ele é muito fraquinho, muito fraquinho. Jega muito grande, desengonçado. Olha lá, velho. O que tá acontecendo? Ok, então, hein? Velho, é porque eu estou fazendo boss, assim, seguidas, né, cara? Vídeos fazendo boss e tal, rápido, né? Eu tô rushando no mapa, né? Você já deve saber. Você já deve perceber, pelo menos. Porque o mapa... O mod Fajur, cara, vai estar pra ser lançado em... Cara, em menos de 10 dias. Não, não. Um pouquinho mais de 10 dias. Cara, assim, velho. É muito pouco tempo. Então, pela lógica, velho. Cara, eu vou ter só... Velho, é muito pouco tempo pra terminar, né? Então, por isso que eu tô rushando. Se eu não fazer esses bichos rápidos, né, cara? Então, não vai dar tempo, velho. De eu começar a série nova. Eu não sei exatos que dia vai ser lançado. Eu só sei que vai ser mês que vem. Mas eu tô levando em consideração que vai ser no começo do mês, sabe? Então, por isso que eu tô rushando aqui o Eternal. E também, eu tô... Pra começar a primeira temporada, né? Vai começar bem junto os dois. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Ok, fizemos a... Ah, fizemos esse aqui. Eu dou regs no último episódio. Dá pra fazer a Manticora, né? Eu tenho mais dois. Esse segui, Summoner, né? Summoner e Agente, beleza? E é isso. Eu tô com muito medo que a gente não consiga, né? Esse é o problema. Vou fazer o sapo agora. Sapo eu não fiz ainda no último episódio, né? Eu tô deixando pra fazer um... Um pro episódio desses mini bosses, né? Podemos dizer. Esses bosses mais fracos. E tá sendo muito da hora. Cara, eu acabei de gravar o vídeo enfrentando o boss final do Pugnace. Se você não viu, veja lá. Eu não sei se o vídeo já saiu quando esse aqui sair. Acho que esse vídeo não saiu ainda quando eu ventei o boss do Pugnace, mas... Se ele sair, eu já saio. Por favor, veja, cara. Porque... É muito difícil. É muito, 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 muito. Eu ia falar que ele é muito mais difícil que o mod do Praia of Fear. Que o boss do Praia of Fear, pelo menos, né? Só que, assim, cara... Ele tem seu lado muito difícil e seu lado mais ou menos. Porque o lado muito difícil, cara... Ele não te dá chance de reagir, cara. Chance de reação. Você não tem como, cara. É ridículo. Vocês têm que ver, cara. É absurdo, velho. Eu sofri, cara. Fiquei três horas gravando o vídeo. Mas bora, mas bora. Vamos enfrentar esse bicho aqui. E... Acho que vai dar boa, cara. Velho, meu giga empurra pra longe, cara. Eu não consigo... Ah, velho. Olha lá, cara. O bicho fica indo pra longe. Vamos lá. Tá indo bem fácil, né? Por enquanto. Herbinger. Meu zbufo. Level 600. Tranquilo, cara. Sem problemas, né? Eu vou ver se eu consigo spawnar mais um boss domável hoje. Pra ver se a gente consegue domar e tal. Algum coisa desse tipo, cara. Porque eu preciso de um bicho mais forte. Eu sei. Nossa, o giga é absurdo, né? De forte, né? Talvez ele não seja. Na verdade, eu não sei se meu jogo é forte comparado aos outros bichos que podem vir na série e tal, né? Mas eu acho que ele é forte sim, cara. Eu curto muito ele. Mas, olha. Quanto mais forte, melhor, né? Pra enfrentar esses bosses aqui com uma velocidade maior e tal. Ele já tá na metade da vida, mas acho que eu poderia já ter acabado com ele e ido pro próximo já, sabe? Nossa, o bicho foi atrás de mim, cara. Como assim, velho? Muito louco, cara. Muito louco. Ah, eu vi que a galera tá muito ansiosa também pra começar o Primeiro e Segunda Temporada, né? Cara, vai ser absurdo, velho. Vai ser absurdo o Primeiro e Segunda Temporada. O Dourado, né? Torcer pra que eu grave o Dourado os primeiros episódios. Torcer pra dar, né? Porque, pra quem não sabe, o Dourado trabalha, cara. O dia inteiro ele grava de noite. E eu gravo o vídeo o dia inteiro e eu estudo de noite. Pode dizer que é um trabalho gravar vídeo, né? Mas, cara, eu tenho faculdade de noite, né? É por isso que a gente não grava junto a maioria do tempo. A gente só grava o final de semana. O problema é que a gente é muito viciado no Apex. E a gente vai jogar Apex, cara. Então é tenso, velho. E a gente não grava tanto. A gente grava um pouco o final de semana. Ok, velho. Eu tô arrastando o bicho pra longe, cara, até, velho. Esse é o problema, velho. Eu não consigo dar tanto dano porque ele fica indo pra longe, cara. Eu não consigo bater tudo. Sacanagem, sacanagem. Mas bora lá, velho. E também, o Fire de Rur, cara, vai ter novidades nele, cara. Claro, é uma transição nova. Novidades da atualização e novidades do que eu vou colocar nele, cara. Me falaram umas sugestões de alguns mods incríveis, cara. Eu achei fenomenal as sugestões dos mods que vocês estavam dando por aí. E eu achei, cara, um mod muito doido também pra colocar, velho. Eu esqueci o nome, cara. Eu já salvei ele. Eu tava dando uma molhada na Steam e achei ele lá na Steam, cara. Achei muito interessante. Então, eu já salvei o mod pra instalar pra gente fazer essa série incrível, cara. Que vai dar muito mais imersão, cara. Muito absurdo. Nossa, cara. Eu fui espirrar aqui, velho. Quase... Velho, meu... Tá doendo. Vamos lá. Vamos lá. Chega de enrolação. Enfrentamos aqui o sapo, né? Pegamos aqui o Beetle. Deve fazer alguma coisa. Eu não quero spawnar agora. Esse aqui vai ficar pro próximo episódio, o pinguizão, né? Beleza. Vamos spawnar um boss mais difícil agora. Ancente... Os domados vai ser um Ancente, eu acho. Então, vai ser outra coisa. Por enquanto, rapidão, velho. Os Wyvern, né? Falta somente o Bionic... Não, Bionic é o Diga, né? É, Bionic é o Diga, não. Esse aqui é muito fraquinho, esse Wyvern, né? Pelo que eu me lembrei. Bionic, Magma Sarr. Nossa, mais 10 summoning reagem, cara. É, sacanagem. É muito, né? Eu vou ver se eu pego mais uns Prime Bloods pra enfocar outro bicho. Opa, opa, opa. Comei. Beacon, Overlord. Ah, é aquele... Beleza, é aquele golem lá. Que susto. Armored Dark Star. Não tem muita coisa aqui. Velho, infelizmente vai ter que ser esse bicho aqui, cara. Esse aqui. Não, do Hex já foi. Esse aqui. Cara, eu tô sem os itens, velho. Eu tô muito pobre de item. Caraca. Ancente Rhino. Mamuf. Gorilla. Daerbeer. Vai ser a Manticora nesse episódio, cara. Então, vamos lá. Torcer pra que seja tranquilo pra enfrentar, né? Vamos colocar um summoning reagem daqui. E Dino Blood. Eu não sei se tem Dino Blood aqui no bicho, cara. Senão, eu vou ter que ir lá em casa pegar rapidão. Ah, não. Tem 400 Dino Bloods aqui. Tem 400, cara. Tá bom. Ok. Eu só vou dar uma olhada nesse Totem. Agora que eu tô pegando noção do que eu tô fazendo. Ah, esse aqui é o Rock. Eu não quero. Vanilla Boss. Ah, eu posso invocar aqui os bichos também. Bridge Mortar. Usa os itens do Vanilla, né, cara? Esse é o problema. Não que eu não tenha. Acho que eu tenho até, na verdade. Bionic Magma Sarr. Mó do Deus. Beleza. E esse aqui são os Titãs, né? É os mesmos itens que usa ali? É os mesmos bichos, na verdade, que usa ali em pressão minha? Não. Não é o mesmo bicho, não, cara. Esse aqui é outra versão, cara. Olha que da hora. Nossa. Místico Alpteiro. Hard Mode. Eles falam no bicho do mesmo tipo, podemos dizer, só que no modo difícil, né? Um Mono, um Deus, Titã. Outros. E eu vou... Pegamastar. Bionic Giga, modo difícil. Legal, cara. Bionic Magma Sarr. Velho, eu vou fazer alguma coisa aqui, cara. Tá me chamando muita atenção, cara. Muita atenção mesmo. Místico Alino. Místico Alivine. Nossa, cara. Eu tô com muita vontade. Muita vontade de fazer essas coisas aqui. Mas esse aqui, principalmente, é um super pinteiro, né? Tudo virou ter o Zito pra puxar? Preciso de Metal, Dino Blood e Artefato. Não, cara. Eu vou invocar aqui primeiro, esse aqui. Daí vamos pro próximo lá, que vai ser absurdo, cara. Eu nem sei o que bicho que era. Era o Místico, né? Não, não, não. Era o Anciente, né? Era o Anciente. Eu vou invocar aqui a Mantícora. Daí, o próximo episódio vai ser nesse daqui, velho, que vai ser no modo difícil. Vamos ver se a gente consegue ter uns bichos melhores e tal, né? Pela lógica, é pra vir melhor, né? Cara, esse aqui eu acho que vai vir na versão Tamar, então eu já vou colocar aqui o Pregom. A gente já adora o bichinho, né? E fechou, cara. Muita hora. Cara, meu nariz tá doendo pra caramba. Então, você ficar estranhando com o rosto, fazer careta, né? Com as lágrimas. Mantícora, só venha pra mim. Eu vou jogar aqui o bicho aqui. Cara, se não for versão Tamar, eu já tô ferrado, né? Já era. Se for um boss absurdo assim, cara. A Mantícora rosa, né? Não. Eu não vou domar esse bicho. Cara, a Mantícora level... Eu não vou domar porque eu não consigo, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo. É que se eu dar uma porrada, acho que ele vai morrer, velho. Tá meio claro que eu não vou correndo, né? Eu vou andando. O que que aconteceu aqui? Cara, eu tava muito subestimando o bicho, cara. Cara, como assim, velho? Mas eu dei a porrada nele, vocês viram? Eu dei a porrada nele. Cara, eu tava bem assim. Ah, que bicho ruim e tal, né? Cara, level 80, velho. 400 mil de vida. Não faz sentido, cara. Essa Mantícora aqui eu ganhei de presente, tá? Eu ganhei de presente do Fidu. Eu já comentei aqui nos vídeos, só que eu não uso ela, hein? Porque é muito forte. Simplesmente, cara. Muito forte. Ok, eu vou correr lá. Eita, uma lagada boa aqui agora, hein? Ok, eu vou correr lá, velho. Torcer pra que... Seja tudo bem. Acho impossível a Mantícora morrer, mas... Torcer pra que eu não tenha matado a Mantícora, né? Ok, cheguei aqui. Velho, olha isso, cara. A Mantícora tá desmaiada. Então, a Mantícora não bateu mais uma vez. Isso é óbvio, porque se a Mantícora batesse mais uma vez, ela ia morrer a Mantícora, certeza. Não levou tanto dano quanto achei que levaria. Vamos pegar meus itens aqui rapidão. Cara, deu boa, né? Vamos dizer que deu boa. É, deu boa, deu boa, deu boa. Ok. Cara, eu fiquei assustado, porque eu morri hit kill com armadura a nível absurdo, né? E você tem uma ideia, eu já levei hit de boss e 200 milhões de vida com armadura e não morri. Então, essa Mantícora aqui é especial. Tá, eu vou ver o que ela come aqui. Acho que ela come o item que eu tenho no inventário até. Não, mas acho que ela come isso aqui, ó. Quer ver? Isso aqui, ó. Isso mesmo. Eu sabia, cara. Eu suspeitei muito, porque o Giga... O Giga não, o Doutor Rex comeu isso aí também, sabe? Eu tava suspeitando demais que ele ia comer, cara. Eu só vou tirar, senão vai comer tudo. Cara, dou uma Mosa Mantícora. Eu acho que... Cara, eu tô curioso pra testar agora esse poder, velho. Eu achei absurdo. Eu achei absurdo. Velho, eu vou fazer que nem o que eu fiz com o Doutor Rex, né? Testar bem básico ali. Se me impressionar e tal, foi algo absurdo, eu testo mais. Cara, deu... Deu 2 milhões de dano, cara, na... na ovelha, cara. Tô louco. E tava com defesa, velho. Um pouquinho, né? Mas tava com defesa. Caraca, velho. Muito forte, velho. Tá louco. Que Manticora é essa, cara? Então, se pá, ela é forte, cara. Velho, eu tô muito curioso pra testar ela. Eu fiquei muito curioso agora pra testar ela. Mas eu vou testar no próximo episódio, cara. Velho, me desculpem se esse episódio ficou meio estranho. É porque eu tô realmente extremamente cansado, cara. Pelo último episódio, cara. O Gnace ali acabou com tudo que eu tinha. Acabou com as minhas energias, velho. Fiquei mais três horas gravando, cara. Só aquele coisinha matando o boss final e realmente eu tô destruidaço, cara. Velho, mas tem isso, hein? Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se, compartilha e comento o vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer. Pelo menos tomamos a Manticora, fizemos um boss e, velho, da hora, né? Descobrimos coisas absurdas nesse episódio, na minha opinião, porque foi uma das coisas mais absurdas que descobrimos, cara. E dá pra spawnar versões mais difíceis desses bosses, velho. É legal, cara. É legal. Mas tem isso, hein? Deixa um like, inscreve-se, deixa um comentário e tchau, falou e... Até mais. Bicho feio.